Música Muito sofrida, a gente sabia que na semifinal, ninguém chega na semifinal por acaso e a equipe deles uma surpresa muito positiva, surpresa em aspas né, que a gente sabe que o futsal tailandês vem crescendo muito, com muita intensidade, as suas torcidas, a sua torcida fez muita diferença, mas a gente soube no momento certo ser decisivo e matar o jogo. Agora, repetindo a final de 2016, nós e Carlos Barbosa, mais uma vez ficando no futsal brasileiro, duas equipes que se conhecem muito, tem tudo para ser uma grande partida. Cada vez mais no mundo inteiro o futsal crescendo, tendo mais competitividade, a gente vê o último mundial que nem Brasil, nem Espanha, que sempre chegaram, não chegaram nem entre as quatro seleções, isso tenho certeza que vai ser cada vez mais daqui para frente. Obrigado, obrigado, aproveitar os últimos momentos e que eu possa desfrutar, quem sabe, ganhando o título mundial, a gente sabe que são os últimos momentos da minha carreira, não sei se esse ano ou ano que vem ainda estamos pensando, mas enquanto estou dentro de quadra, eu gosto de ganhar.